Vamos começar com o relato, então. Vamos lá. O Lava Rápido. Nomes todos trocados, tá? Lugares devidamente trocados também. Me chamo Adele, fulana, né? Nomes trocados. E o evento a seguir não é meu. E sim, contado por minha cabeleireira. Apesar de parecer uma historinha de salão, né? Um enredo aleatório, causos e conversas contados pra passar tempo enquanto aguardamos pra serem atendidas. A história da Simone a seguir, de fato, me deixou impressionadíssima. Até porque, conhecendo-a como conheço, não sei por que ela mentiria. Nem o que ganharia com isso. Bom relato a todos. Eu vou ter que abrir de novo, porque eu abri aqui e deu errado. Vamos lá, então. O Lava Rápido ficava em sete além? Querida Ana, caros membros e fãs do canal, um cordial abraço a todos. Antes de relatar o enredo a seguir, quero reiterar algumas observações pertinentes ao caso. Mesmo que peço desculpas de antemão, prolongar um pouco o início da história. Contudo, são informações importantes que peço que guardem com atenção. Eu moro no interior de São Paulo, na fictícia cidade de Sandra Rosa Madalena. Cidade essa considerada região metropolitana e próxima à capital. Adjacentes e Conurbada, é isso? Adjacentes e Conurbada, fica a cidade de Chão de Estrelas. Uma cidadezinha menor do que Sandra Rosa Madalena. Porém, a razão a qual escondo o verdadeiro nome delas, é devido a um problema político centenário que ocorre entre as duas. Sempre que surge um bairro novo, uma rua nova, um braço do anel viário, com um nome até curioso, ou emangeia alguma personalidade, Chão de Estrelas copia o nome e coloca. Nem que seja renomeando alguma praça do bairro. Hoje em dia, devido às dificuldades logísticas óbvias, não acontece mais. Porém, o estrago já está feito. E não são nomes comuns de ruas e praças, como Avenida Getúlio Vargas, ou Rua 21 de Abril, ou Praça da República. São nomes específicos e curiosos, como pontos turísticos, como Rua Ilhas Fiji, Lençóis Maranhenses, ou Travessa Onolulu. E até hoje, volta e meia acontece de algum motoboy, entregador ou qualquer pessoa se equivocar com os nomes dos bairros ou ruas e parar em endereço errado. Mas isso é comum. E as pessoas já se acostumaram e volta e meia perguntam em qual cidade se trata. Entenderam? Essa cidade aqui vai colocar o nome nessa rua, a cidade daqui vai lá e põe. E aí fica nessa briga, sabe? Então tem os mesmos nomes nessa cidade e nessa. Aí eles ficam meio perdidos. Falaram, peraí, mas é na rua tal dessa cidade, de Sandra Rosa Madalena ou de Chão de Estrelas? Fica aquela confusão. E talvez, talvez, digo talvez, tenha sido isso que aconteceu com a moça que me contou o evento. Pois não se trata de uma vivência minha e sim estou relatando ao canal o que ela me confidenciou. A Simone é minha cabeleireira e ela está novamente com um salão novinho no meu bairro. Depois de um hiato ao qual ela teve dificuldade de encontrar um ponto comercial adequado ao seu empreendimento nas redondezas. Só que como ela mesma disse, como faz muitos anos que ela trabalhava no bairro, mesmo no tempo que esteve no bairro vizinho, as atividades dela, como seu restaurante, marmitaria, padaria e até a academia que faz zumba, fica nas proximidades de onde ela adquiriu um novo ponto, é, peraí, não entendi. Só que como ela mesma disse, como faz muitos anos que ela trabalhava no bairro, mesmo no tempo que esteve no bairro vizinho, mesmo no tempo que esteve no bairro vizinho, as atividades dela como seu restaurante, marmitaria, padaria e até academia de zumba, fica nas proximidades de onde ela adquiriu um novo ponto. Bom, está tudo ali perto, né, do ponto. É a Avenida Clara Nunes. Deixa eu só ver se está passando tudo certinho aqui. Essa avenida é a principal dessa cidade, dessa região, a mais movimentada e com mais locais de empresas, fazendo com que o trânsito seja carregado. Portanto, as ruas paralelas e transversais à Avenida Clara Nunes são ruazinhas também com comércio intenso, embora ainda tenham algumas residências, remanescentes do tempo que o bairro foi feito para funcionários das antigas fábricas de sapatos e tecidos que já não existem mais. Porém, o bairro ganhou universidade, hospitais, várias escolas, um centro esportivo, supermercados e agora até mesmo inaugurou um shopping que está cada vez mais frequentado. Portanto, caros espectadores, de longe é um local ermo, vazio e desconhecido, tá? E sim um cosmopolita e bem procurado. É tipo o ponte da região. Voltando ao foco, Simone disse-me que chega aqui antes das sete da manhã, vai à academia fazer as suas aulas de ginástica e dança diária, passa na padaria do outro lado da avenida e retorna para abrir o seu salão por volta das nove da manhã. Tudo pertinho, cerca de duas ou três esquinas uma da outra. Só que naquela semana a Simone precisava urgente lavar o seu carro num lava-rápido, pois na sexta-feira teria que viajar para uma cidade próxima a Curitiba, ir ao casamento de um parente. Só que como em eventos assim, diz ela, suas irmãs sempre esperam que ela lhes faça uma maquiagem, um penteado, um tapa no visual para o evento, o que ela sempre faz, sem problema algum. Só que, como ela diz, são cerca de dez horas de viagem daqui até Curitiba. E ela pretendia chegar na sexta-feira, no final da tarde, para descansar, dormir e ter a manhã de sábado toda livre para poder dar um trato nas irmãs. E quando foi na quinta-feira, ela se lembrou que tinham deixado com ela um folder muito colorido, muito bonito, de um lava-rápido recém-inaugurado na rua Aracid Almeida 145. Rua essa que fica exatamente atrás do salão dela. Então, ela pensou que poderia chegar cedo, deixar o carro lá e avisar que teria o dia todo para efetuar a limpeza, pois ela só iria embora à noite. E segundo afirmou, chegou seis e cinquenta da manhã na rua Aracid Almeida e viu que na altura do número 145 tinha uma fila de carros velhos, todos sujos, parados na rua. Detalhe, a rua é contramão, portanto, para chegar na altura do início dela, o 145, é preciso... Sim, a mão de trânsito aqui não é nada funcional. É preciso que ela entre no final ou siga mais um pouco na Avenida Clara Nunes e contorne a Praça Elis Regina e entre na rua paralela a Aracid Almeida, a rua Emilinha Borba e vire a primeira esquina. Gente do céu, confundi tudo. Só que na quinta-feira, o dia que a Simone levou seu carro para limpar, era dia de feira na rua Emilinha Borba e ela tinha se esquecido. Só se lembrou quando chegou na Praça Elis Regina e viu as barraquinhas. Então ela teve que contornar a praça e entrar na terceira rua acima, a rua Dalva de Oliveira, que é a rua do Corpo de Bombeiros, e seguir não uma, mas duas esquinas e sair sem problema algum na rua Aracid Almeida. Até então, tranquilo, são locais conhecidos e movimentados. Até porque na rua Dalva de Oliveira, além do Corpo de Bombeiros, tem uma escola estadual e nesse horário os alunos estão chegando para as aulas. E é aí que começa. A Simone relatou que logo que dobrou a esquina da rua Emilinha Borba, ela estranhou, porque não tinha ninguém, não tinha movimento algum, não tinha carro estacionado, não tinha ninguém na rua. E parecia que estava tudo cinza, com uma névoa encobrindo, como se fosse uma fumaça. O que era estranho, afinal era dia de feira. Fora que devido ao hospital, que fica em frente, do outro lado da praça, do outro lado da praça Elis Regina, é muito difícil encontrar lugar para estacionar ali. E estava tudo vazio e deserto. Ela seguiu em frente sem pensar muito. Apesar de achar estranho, mas ela tinha aula de Zumba 710, e o seu tempo estava cronometrado. Deixava o carro na rua de trás, seguia reto e atravessava a avenida toda para ir à academia. Simples. Entrando na rua e dobrando a segunda esquina como esperado, as ruas continuavam esquisitas, desertas, silenciosas e com a fumaça que deixava tudo com uma cor estranha. Ela chegou no tal número 145, e como citei acima, tinha uns carros velhos e sujos, parados na frente do Lava Rápido. Só que diferente do folder de propaganda, que era... Só que diferente do folder de propaganda, era apenas um terreno baldio, cheio de mato, com um casebre nos fundos, um galpão de telha de amianto e muitas peças e velharias jogadas num canto. E ela pensou, nossa, vai demorar, esse tanto de carro sujo aí vai dar trabalho. Isso vai demorar. Mas ela falou que saiu um homem magrelo, com a barba sem fazer, com uma bermuda jeans, com a perna cortada, sem camisa, e acompanhado de um cachorro vira-lata feio pra dedéu. Ela falou que era... Ela falou que era cinzentado, com umas pintas amarelas, gordo, o cachorro, mas parecendo maltratado, sem banho e fedendo muito. Ela disse que o homem fez sinal pra ela entrar, e disse, estava esperando mesmo a senhora trazer seu carro. Ela estranhou, porque ela não tem costume de ligar antes marcando, até porque ela disse que não importava que horas ele fosse lavar o carro dela, afinal, ela tinha o dia todo. E nisso, ela viu que dentro do casebre, de dentro do casebre, saiu uma mulher igualmente feia, com os cabelos armados, mal vestida. Mas como ela pensou, não são sete horas da manhã ainda, né? As pessoas estão acabando de acordar. Ah, normal, está todo mundo ainda, né? Tudo meio bagunçado. Então, o rapaz do Lava Rápido, voltou a falar com ela. Ele disse, eu limpo tudo, em no máximo 15 minutos. Até porque não dá pra enrolar, afinal, seu carro está... seu carro está mesmo com a barra de direção quebrada. Observação, eu não entendo nada de mecânica automotiva, nem a Simone. Mas o que sabemos é que barra de direção quebrada foi o motivo alegado na perícia do acidente fatal do Ayrton Senna. Portanto, não fazia sentido algum... alguém... alguém alegar que a barra de direção do carro dela está quebrada. É isso? Alegar? Elegar? Alegar? Primeiro, porque não dá pra dirigir se ela estiver quebrada. Obviamente, um carro... um carro... Primeiro, porque não dá pra dirigir, obviamente, um carro, pois o volante não comandaria nada. Como naquele relato do milagre de Nossa Senhora. Lembra que elas vieram e o mecânico falou que estava quebrado, não tinha como elas guiarem o carro e o carro foi guiado até a casa dela, que foi um milagre? Então, é esse mesmo lance aqui. Não dá. Se a barra de direção estiver quebrada, você não consegue guiar o carro. o volante não comandaria nada. E segundo, porque é algo extremamente raro acontecer algo assim. Pode ocorrer, eventualmente, algum problema com solda, rebites ou parafusos desgastarem, mas com carros velhos. Não no caso referido, pois o veículo dela ainda estava sendo pago as parcelas do consórcio. fora que ela afirma que nunca sentiu trepidação alguma, barulhos estranhos ou falha no volante. Enfim, ela estranhou de início o que ele falou, mas na pressa já viu que ele tinha trazido esponjas, mangueiras, sabão e já começou a escovar os bancos dianteiros enquanto tal cachorro fedorento latia e batia a cauda para ela, mas sem demonstrar violência. Apenas fazia barulho de gente estranha, como qualquer cachorro. O rapaz ainda falou, a senhora deve ficar aqui e esperar eu fazer o serviço, eu não demoro. E ela respondeu, achando estranho, mas parecia que ela estava meio que no piloto automático, sabe? Como se deveria fazer o óbvio, entrar novamente no carro e cair fora dali. Assim, ela deveria fazer o óbvio, entrar novamente no carro e sair, cair fora dali. Mas ao invés disso, ela dizia ok, sabe? Parecia que estava no piloto automático, obedecia, ok, eu só vou fazer a minha aula de zumba e aí eu retorno em uma hora. E saiu, seguindo a rua Aracid Almeida a pé. E viraria duas outras esquinas depois para sair na Avenida Clara Nunes. só que ela não saiu em lugar nenhum. A tal conhecida rua Aracid Almeida estava contínua, cheia de mato ou casebres igualmente sinistros como a casa do Lava Rápido. Casebres sujos, velhos, sombrios e sem sinal que tivesse algum morador. A rua continuava. A rua continuava sob aquela névoa ou fumaça cinzenta e não dava em lugar algum. Parecia uma estradinha de roça, não parecia uma zona urbana. A única coisa que... A única coisa que ela ouvia era o latido do cachorro que não parou em momento algum. Aí então ela começou a ficar com medo, bateu o desespero. A Simone deu meia volta e voltou correndo de volta lá para onde ficaria o Lava Rápido já chorando pois ela não fazia ideia de onde ela estava. Onde ela foi parar né? No nosso conhecido bairro não era. Já cansada ela ouvia os latidos do cachorro cada vez mais próximo e foi o que a guiou e a salvou o tempo todo. A única coisa que ela tinha para ter um norte naquele lugar sinistro era o latido do cachorro e de fato o carro dela naqueles minutos estava todo limpo. Não estava um primor como deveria né? Aspirado passado a enzima nos pneus e tudo mais. Só estava limpo e com um cheiro que ela disse que não era agradável como os de sachês sabe? Mas segundo ela cheirava semelhante a rosas ressecadas dentro de um livro era um cheiro de mofo de livro velho mas com um forte odor de flor velha e ficou esse cheiro ali por meses segundo ela. Bom, o rapaz ainda falou para ela eu disse eu disse para esperar aqui que eu não demorava e olhando sério ele continuou foi onde e olhando sério continuou foi onde ela percebeu algo que arrepiou e que arrepia até hoje os olhos dele tanto o homem quanto a mulher com os cabelos armados e despenteados que estava junto ela estava junto do marido e do cachorro todos os olhos deles não tinham pupila o olho era todo negro porém parecia que havia uma membrana esbranquiçada sobre o globo ocular não tinha a parte branca era tudo negro com essa membrana parecido com olhos de peixes a senhora não vai a lugar algum com esse carro eu deixei arrumado para a senhora seguir em frente e sair só ficou 20 reais vai embora gente ele disse o seguinte então eu disse para esperar aqui que eu não demorava e olhando sério para ela ele continuou dizendo a senhora não vai a lugar algum com esse carro eu deixei arrumado para a senhora seguir em frente e sair e só ficou 20 reais vai embora ela disse que abriu a carteira e tinha 50 reais mas o homem disse que não tinha troco para aquele dinheiro dela ele não tinha troco para aquele dinheiro dela e ela acabou deixando por isso mesmo entrou no carro e dirigiu em frente afinal ela estava no sentido certo do trânsito e não retornando na calçada na contramão como tentou fazer para ir para a academia e aos poucos a tal névoa cinzenta acabou e ela estava novamente saindo na praça Elis Regina com o movimento normal de sempre gente com carrinho de feira ambulância de prefeitura estacionada da frente do hospital pacientes e acompanhantes aguardando na portaria alunos indo à escola etc tudo perfeito normal agora ela disse que não se contentou pensou gente eu estou sonhando sei lá me deram boa noite cinderela não é possível eu usei alguma droga eu me esqueci tomei remédio sei lá algo que fiz e não me recordo deu novamente mesmo quase fazendo xixi de medo deu a volta de novo na praça e entrou na rua Dalva de Oliveira e estava tudo absolutamente normal só que o tal número 145 da rua Aracide Almeida não tinha lava rápido algum era uma casa comum uma casa velha mas bem conservada com um jardim bem aparado e um enorme pé de acerola carregado continuou retornou subiu passou em outras ruas paralelas contornou o bairro todo e não achou a tal rua suja observação 2 tem sim uma rua sem calçamento e com mato mas é por causa dos estacionamentos de caminhões de uma empresa que fica atrás e a rua que é a rua que justamente por não ter moradores fica a zoonoses e mais nada mas para ter acesso teria que sair do contorno da praça Elis Regina e seguir do lado oposto ao qual a Simone foi e mesmo assim não tem numeração alguma justamente por ter somente as zoonoses e a cerca dos fundos do estacionamento dos caminhões não acabou aqui a Simone chegando na porta do salão ainda atordoada com tudo que aconteceu viu que não tinha passado mais que de fato 10 minutos no relógio embora ela disse que caminhou em linha reta por quase meia hora ouvindo o cachorro latir sem parar porque ela disse que demorou para chegar novamente no lava rápido porque não via onde estava e só ouvia o latido e usou como guia de orientação geográfica o latido do cachorro ainda estavam suas colegas chegando para a aula de zumba mas gente como o carro estava todo limpo em 10 minutos não dá para fazer tudo isso mas ela acabou desistindo da aula estava exausta passou o dia assustada e acabou no meio da tarde e acabou no meio da tarde acabando a agenda fechou e retornou para casa até porque tinha que terminar de fazer as malas chegando em casa ela relatou ao marido o que aconteceu e ele acabou dando risada da cara dela ele disse você está é carente não quer viajar é isso não quer viajar é isso brigou com as suas irmãs imagina que barra de direção quebrada você foi e voltou sem problema algum inventa outra se não quer ir para o Paraná é só falar pronto a gente não vai o que deixou ela mais irada ainda de tanta raiva ele não acreditou nela mesmo ressabiada ela fez as malas pegou o presente de casamento arrumou a maleta de apetrechos de beleza enfiou tudo no carro e foi viajar na manhã seguinte só que era o marido que iria ao menos até metade da viagem dirigindo pelo menos a parte mais crítica da Regis Bittencourt depois ela revezaria com ele aí que veio o susto a frustração ao menos para o marido teimoso ao tirar o carro da garagem e engatar a primeira marcha o carro simplesmente desviou e entrou no portão dela indo raspando toda a lateral na parede da casa o marido perdeu o controle e sequer conseguia virar o volante para dar a ré e sair o carro foi para trás continuando arranhando a lataria para frente e para trás até que ele viu mesmo que o volante não obedecia chamaram o autosocorro e o mecânico ficou atônito de fato houve um desgaste desproporcional em peças da barra de direção algo extremamente raro que só ocorreria por material de segunda qualidade o que é mais raro ainda pois nenhuma montadora adquire material de segunda para essas peças o carro não tinha três anos de uso praticamente impossível isso acontecer tanto que ela falou que o carro foi para a perícia fizeram auditoria e praticamente entregaram o carro zerado para ela só não era outro porque o tal cheiro da rosa mofada continuava lá dentro resumindo ela não foi no casamento porque nem com carro reserva ela ficou estimulada depois de tanta coisa estranha ter acontecido as irmãs ficaram com raiva porque tiveram que se virar de última hora para arrumar cabeleireira e maquiadora e só não brigaram feio porque o marido falou do incidente e da tal historinha esquisita do lava rápido que dessa vez passou a acreditar e para finalizar ela disse que tinha ainda o tal folder colorido mas era na rua aracid almeida da outra cidade da chão de estrelas e não na sandra rosa madalena o marido ainda tentou justificar o menos ai meu deus a água espirrando aqui gente essa água vem de sete além ou do ar condicionado que cospe em mim aqui bom o marido ainda tentou justificar ao menos em parte ele disse você foi lá e se perdeu porque não conhecia só que ela foi lá pegou o gps parou na porta da tal rua aracid almeida 145 de lá da outra cidade e viu que de fato tem o lava rápido mas é um lugar novo enorme com os colaboradores uniformizados e tudo muito bem organizado sem sinal algum de homem mulher cachorro com olhos de peixe nem rua erma com matagal nada o que teria acontecido ela pergunta seria uma penitência que aquelas almas deveriam pagar salvando ela e o marido de um acidente seriam anjos disfarçados ou o contrário seriam espíritos perdidos tentando levá-la a morte e o espírito do cachorro não deixou outra dimensão ou ela de alguma forma desvaneou teve algum surto psicótico como explicar o defeito estranho no carro gente são muitas dúvidas mas olha só eu estou começando primeiro é lógico assim a gente ficava né sete a lei não sei né a gente escuta tantas histórias mas nem sei às vezes algumas pessoas inventam alguma coisa né eu não posso pôr minha mão no fogo por nada mas eu estou começando a escutar a história de gente conhecida de gente por exemplo a moça que me enviou esse relato é conhecida tá é não é gente que vai mentir e ela está afirmando aqui eu conheço ela pessoalmente e ela está afirmando aqui que a mesma coisa que a cabeleireira dela também conhecendo ela há anos não tem motivos para mentir a respeito disso a troco de que pra que né me conta gostou do relato então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo sempre com respeito por favor além do like é claro